Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Didi Ives acabou usando suas redes sociais bastante revoltado contra seus atuais sócios, ou seja, os sócios da empresa Zé Vaqueiro. Hoje, segundo mesmo, ele tem como provar que seus sócios tentaram lhe roubar. E entre esses sócios dele estão Xan de Avião e Zé Vaqueiro. São acusações, diga-se de passagem, que muito fortes, que vêm dividindo opiniões nas redes sociais. Mas antes de olhar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você. Desde que o perfil Emerson Islay iniciou a primeira campanha digital no valor de 5 mil reais. E pra você concorrer a esses 5 mil reais, você precisa ter apenas 50 centavos. É muito simples, eu vou deixar o link aqui na descrição, só é você clicar que vai ser direcionado. Lá você pode escolher quantas cotas você quiser. O sorteio ocorrerá pela Federal. Boa sorte pra você e conto muito com a sua ajuda. Bom, falei pra vocês anteriormente, Didi Ives acabou fazendo um longo desabafo mais uma vez falando sobre essa situação envolvendo o projeto Zé Vaqueiro. Onde segundo mesmo, uma frase assim que refatizou bastante, é que ele tem como provar que seus ex-sócios tentaram lhe roubar. E pela primeira vez, ele acabou citando aí o nome de Zé Vaqueiro e de Xan de Avião. E aí galera, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez. Primeiro que Deus abençoe a vida de cada um, né? Com muita saúde e proteção, primeiramente falando. Vamos lá. Depois das decisões judiciais que saíram, eu pensei que tudo ia ocorrer corretamente, né? De acordo com as decisões judiciais. Com a empresa que eu faço parte, como sócio, eu recebi umas correspondências semana retrasada. Duas semanas atrás, se não me engano. Onde eles falaram que iriam acatar as decisões judiciais e que iriam obedecer. Recebi um valor que tinha dentro, pra mim ser transferido, no caso, né? Dos meses que eu não recebi. Tudo bem, perfeito. E, hoje, eu me deparo com eles pedindo mais uma vez pra derrubarem a decisão desse desembargador do Tribunal de Justiça. Só que agora, meu amigo, vocês vão entender que eu não consigo nem falar direito. Vai acompanhando os vídeos aí, a loucura. Eles foram com uma grava, que é chamada, pra o tribunal, pedindo pra derrubarem mais uma vez a decisão desse desembargador. Depois que eles até me responderam dizendo que iriam acatar as decisões judiciais. Só que o argumento dessa vez é dizendo que porque eu fiz postagens no meu Instagram, de acordo com as matérias que saíram no G1, aonde eu ganhei, basicamente, né, as petições, graças a Deus, eu tava denigrindo a imagem da banda. Então, vocês terem noção que eles não queriam que eu repostassem que eu, basicamente, tive uma vitória judicial contra eles. E isso eu tô denigrindo a imagem da banda, então eles tão pedindo pra os outros embargadores derrubarem a decisão de juiz. Porque eu estou realmente acabando com a imagem da banda, porque eu postei que eu tinha ganhado as liminares. Só que hoje eu vou falar coisas que eu não tinha falado antes, tá? Pra começar a história. Semana passada, se eu não me engano, semana... Foi semana passada, fazem quase duas semanas. Tivemos duas reuniões com dois advogados. Um, advogado da empresa, e outro que veio atrás de mim, amando de uns dos sócios. Que esse advogado que veio amando de um dos sócios, disse que não era nem pra mim falar com ninguém, responder ninguém, não me encontrasse com o advogado da banda. E eu vou encontrar com todo mundo, meu amigo. Que mãe de mim primeiro é Deus. Segundo é minha mãe. Então, fui, me reuni com esses advogados, pra entender o que é que eles queriam. Ou seja, o advogado da banda, que é um dos advogados que me acompanhou na polêmica de 2021, que eu falei pra ele, amigo, como é que você me acompanhou, me ajudou, fez isso, aquilo, outro, e agora tá tentando me tirar da banda, com argumentos que você mesmo sabe que não existem. Não tive resposta. Aí o outro advogado que foi, o outro advogado que foi amando de um desses sócios, né, ele foi amando do Carlos Aristides, que ele é advogado de um, cara também que é um empresário, e do chão de avião, que também é sócio da empresa que eu faço parte, ele foi atrás de mim pra essa reunião, pra tentar me convencer a meio que botar uma pedra em cima disso, e não ir à frente de coisas que eles sabem que eu tenho realmente uma verdade, uma razão em cima disso. só que eu mostrei pra esse cara que eu tenho como provar que eles tentaram me roubar. Provar, simplesmente. O cara ficou alterado, o cara começou a querer me gritar, e eu disse, amigo, calma, eu só tô dizendo que eu tenho como provar que vocês tentaram me roubar. Não, porque você tá tentando... Eu disse, não, tô tentando nada, tô falando que eu tenho como provar que vocês tentaram me roubar. Aí, agora, a história vai começar do jeito certo. Fiquem atentos aí, tá? Eu fiz uma postagem no dia que eles foram pra a imprensa, né, responder. Saiu no Léo Dias, também responderam a manchete que saiu lá no G1, dizendo que eles tinham me pagando, eles estavam me pagando desde o tempo lá de 2021 que eu fui detido. E eu disse que era mentira, que eles não estavam me pagando, eles me pagaram quando eu saí daquela situação que eu fui pra cima pra receber. E eles disseram que estavam me pagando desde até então, isso e aquilo, outro. E eu vi que era mentira. E eu postei um print no meu stories, tem duas semanas, eu acho, desse artista, desse cantor, da mensagem que ele me mandou no dia que os vídeos foram pra internet em 2021, do que ocorreu na minha vida pessoal. E depois de alguns minutos, esse artista fez um vídeo, como vocês já sabem. E o cara ficou preocupado, né, por quê? O cara ficou preocupado porque disse que eu postei o print no meu stories, mas eu não postei com nome, não postei com nada. Eu simplesmente mostrei que eles estavam comigo desde lá de trás. e que eu nunca tinha comentado sobre isso em canto nenhum, em lugar nenhum. Só que como eles foram, por exemplo, responder a imprensa com mentiras e inverdades que tinham me pagado desde lá do tempo da minha detenção, como eles gostam de falar sobre isso. e eu já disse que isso pra mim foi uma página virada e é uma página virada na minha vida porque realmente eu passei pelo que eu tinha de passar e ponto final, tá? Agora eles sempre tocam nesse assunto e eu mostrei nos meus stories que eles estavam errados. Então, depois disso, eles mandaram um advogado me procurar, querendo fazer um acordo, querendo fazer isso, aquilo ou outro, só que eu disse, não, vamos conversar primeiro. Só que na conversa não deu certo porque eu mostrei pra esse advogado que eles tentaram me roubar e o que foi que o advogado fez? Ficou puto comigo. Então, como é que acabou ficando puto sabendo que eu tô certo? Vocês têm noção da loucura? E o porquê isso reflete nesta sociedade, no caso, desta empresa que a gente faz parte? Porque vocês se lembram como já tem essa novela desde o princípio que eles tentaram me prejudicar ali, ali, ali. Tentaram fazer com que eu não conseguisse trabalhar com fulano, com beltrano, com ciclano. Aí, por último, o que foi que eles fizeram? Vamos tirar o cara da sociedade. Bora, junta o cara aí, pega o cara, bota pra fora. Só que, em janeiro, como vocês já sabem, eu assinei com vistas porque eu não era de acordo com aquilo. Esperei até março e eles não me entregaram auditoria como eles falaram que iam entregar. Até hoje, não falaram quanto essa empresa vale. Aí foi quando eu entrei na justiça pedindo os meus direitos e graças a Deus porque tem tudo lá correto e perfeito e com verdades a justiça me deu as liminares como eu pedi porque não tenho o que fazer. Quem trabalha com a verdade anda distante da mentira e foi assim que aconteceu. Aí, só recapitulando pra vocês recordarem junto comigo, desde janeiro tentaram me chutar dessa sociedade. Assinei com vistas. Esperei até um prazo que era determinado pelo contrato social pra receber o valor da empresa, saber quanto era a minha parte, já que eles estavam tentando me chutar, só que até hoje eu não recebi. Então, em março, eu mandei da entrada na justiça e a gente entrou nessa outra novela que está acontecendo até agora. E quando as decisões saíram, eu pensei que tudo ia ficar realmente do jeito certo, correto. E eles também, como vou postar aqui agora, eles mandaram correspondência falando que iriam acatar as decisões judiciais. Só que depois dessas reuniões que eu tive com esses advogados agora, duas semanas atrás do máximo, eles viram que não iam tentar me enrolar. Aí agora estão tentando de novo derrubar a decisão de um desembargador, vocês têm noção disso? Só que agora eu vou postar coisas que eu não tinha postado antes. Galera, eu nunca falei sobre isso, porque existem intimidades e responsabilidades que são pessoais. Então, tem particularidades da minha vida pessoal que eu nunca quis falar pra ninguém, só que uma eu vou ter que comentar porque vai entrar nessa roda desse assunto. sem muita enrolação, que foi uma das coisas que eu falei pra esse advogado que levantou com raiva no dia lá da reunião, que eu disse, amigo, quando eu estava detido, os seus clientes mandaram advogados irem atrás de mim lá onde eu estava detido, com promessas e coisas que se eu falar aqui, infelizmente, ou felizmente, a casa de muita gente vai cair. Eles ficaram enrolando todo mundo que estava ao meu redor e eu mandei uma ordem pros meus advogados pra ficar de olho, empurrar com a barriga e colher todas as informações pra mim. Vou postar um vídeo aqui agora sem áudio, tá? Porque se eu postar esse vídeo com áudio aqui, realmente é uma coisa muito grave, mas vou postar sem áudio. eles sabiam de tudo que aconteceu na minha vida pessoal desde o princípio, desde o princípio. Sabiam que eu não tinha saída, sabiam que eu vivia de tudo. Eles sabiam que eu não tinha saída, mas aconteceu o que aconteceu. E mesmo assim, com o tempo, eles ficaram desesperados porque não conseguiram me tirar da sociedade como eles pretendiam enquanto eu estava lá naquele lugar. E entre outras coisas, eles mandaram advogados irem atrás de mim com promessas que iriam me soltar. Eles diziam pra familiares meus que, ó, tal dia ele volta pra casa, sendo mentira, pra tentar me ludibriar, pra depois me cobrar. Então assim, é muita coisa que realmente vocês não têm nem noção da gravidade. Então, esses caras depois que entenderam que a justiça me beneficiou porque eu estava certo no meu direito, agora mais uma vez eles tentam dizer que porque eu soltei na internet que eu estava certo, eu estou errado. Que loucura é essa? Só que acabou a brincadeira, irmão. Ou seja, se esses caras conseguirem algo, eu já sabendo que estão todos errados, será que faz sentido o que eles me falaram desde o princípio lá de quando eu estava detido que eles resolvem tudo? Porque eu tenho como provar, foi o que eu disse pro advogado. Eu disse, cara, a minha sorte é que eu tenho provas porque se eu não tivesse realmente eu estava arrebentado com vocês. Porque do jeito vocês tentaram me enganar, tentaram me roubar com promessas de pagar não sei quem, se eu não tivesse prova eu estava realmente lascado. Aí agora eles tentam mais uma vez e olha aqui, um desses sócios da empresa, o irmão é juiz, que também estava comigo lá atrás em 2021, tem um advogado da empresa que é filho de um desembargador também. Então assim, realmente esses caras estão tentando me fazer medo, tentando me assustar, só que eu não vou ter medo não, irmão. Eu tenho verdade, eu tenho prova. Simplesmente foi o que o cara ficou puto lá, o advogado. Ou seja, só pra finalizar, tá? Então pra finalizar, quando foi na reunião que eu tive agora por último, eu disse pro advogado da empresa, eu disse, amigo, a justiça determinou que a primeira audiência é só em mês tal. Então vocês vão ter que me pagar o mês de junho do São João e etc. E se tiver alguma auditoria, eu quero que inclua o mês de junho do São João dentro da auditoria. Aí o cara ficou nervoso. Eu disse, pô, vocês querem que essa empresa venha a valer quanto? Porque não tem como mentir com o número. Eu fiz pedidos essa semana pra o financeiro não receber de coisas que é simples, é só me passar e não me passaram. Tentei marcar reunião, eles não quiseram. Então assim, pô, já tá ficando chato porque tem muita coisa que realmente esses caras fizeram como eu disse desde o princípio por trás dos bastidores que é muito grave. E realmente agora comigo acabou essa brincadeira, pô, acabou. Porque era simplesmente só me pagar, viver uma vida feliz porque eu ajudei todo mundo. Mas se quer confusão, irmão, infelizmente, seja feita a vontade de Deus. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que o DJ Ives acabou falando. Mas e você? O que achou disso tudo mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje muito obrigado que você nasceu até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. que você nasceu até aqui. Eu espero que você nasceu até aqui. Eu espero que você nasceu até aqui. Eu espero que você nasceu até aqui. E aí, eu espero que você nasceu até aqui. E aí, eu espero que você nasceu até aqui.